Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E eu te perdoei Tudo ao teu redor Só assim cheguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor pra minha vida É meu abrir de olhos amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que age em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu E algo em mim mudou Do momento que quis Ficar junto de você Ficar junto de ti E agora eu sou feliz Hoje eu sou feliz Você é o amor 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 Você é o amor